Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia, audiência mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos uma convidada surpreendente, ela participou também aqui do Preciosas Memórias, olha eu vou falar pra você, o dia que ela cantou aqui, não teve um que chorou. Preciosas Memórias, eu gosto muito, se você assiste também aqui na Boas Novas, é um programa sensacional, só que você tem que assistir com um lencinho do lado, porque a gente resgata do baú aquelas músicas que tocam o nosso coração. E o dia que ela esteve aqui, eu fiquei sabendo, todo mundo chorou aqui. Eu não vou apresentar ela agora não, ainda vou falar com os semeadores e o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação aí, meu amigo? Está muito boa, mas sempre aquela dica, aquele desejo no coração, né André, de que pode sempre melhorar. A gente quer agradecer a Wander Luce Oliveira, que está ofertando, contribuindo com a Boas Novas, que Deus abençoe essa mais nova semeadora. E também mandar um grande abraço para o nosso querido Almir Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, assistindo ali a Boas Novas no canal 22.1 digital, inclusive, né André, ali em BH. E eu estava até com saudade do pessoal de BH aí, está faltando aí o pessoal interagir um pouquinho mais aí. E aí o Almir Silva, então, veio aqui marcar presença aí, representando Belo Horizonte, participando conosco. E a gente sempre lembrando que o povo continua aí se envolvendo. Temos aí canais para comunicação, WhatsApp, e-mail, entra no site da Boas Novas, tem telefone fixo também. Várias formas aí de comunicação para facilitar com que o nosso querido telespectador conheça a Boas Novas e também venha semear, venha participar também. Essa interação sempre é muito boa, né André? É verdade, meu irmão. Pessoal de BH, canal 22.1 digital, de vez em quando eu estou lá, o canal é maravilhoso, né, a cobertura é muito boa. De fato, a gente sente saudade de vocês aí, de Minas, aí de Belo Horizonte, tá bom, participando com a gente. Pastor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aí, tá bom? Um abraço para você e para todos os semeadores da Rede Boas Novas. Deixa eu também mostrar mais um, mais um projeto da Rede Boas Novas para as nossas crianças. Todo programa aqui eu faço questão de mostrar algum projeto, principalmente infantil, porque eu acho que é uma faixa etária que tem uma carência muito grande de qualquer tipo de conteúdo cristão. E a Boas Novas, de fato, tem um carinho especial pelas crianças. Nós, além de fazermos grandes animações, três palavrinhas, cross, missão harpa, nós também desenvolvemos um aplicativo. Você sabia que muita criança hoje não assiste mais televisão, ela gosta de tablet e de celular. Você dá na mão dela, ela já clica, já sabe mexer, já puxa o vídeo e assiste tudo. Então, você pode baixar o aplicativo Gospel Kids para o celular e entregar para o seu filho. Você não vai ter dor de cabeça com o conteúdo que vai edificar e vai também ensinar a sua criança mais sobre a Palavra de Deus. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela Palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até seis anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Esse é o Gospel Kids, disponível apenas para Android, iOS daqui a pouco, mas se você tem um Android, pode baixar gratuitamente. E como ele falou ali o Tito, jogos, vídeos, música, leitura bíblica, tudo para o seu filho aprender mais sobre a Palavra de Deus. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, uma alegria muito grande receber aqui para conversar um pouco sobre a vida dela. Ela que participou do Preciosas Memórias, eu falei no outro bloco e arrepiou todo mundo que estava assistindo. E foi uma grande comoção. E hoje vai estar com a gente para falar um pouco da sua história de vida e, claro, para cantar um pouco. Eu estou falando da cantora Tânia Silvia. Tânia, obrigado pela sua presença, querida, aqui no Boas Novas no Ar, tá bom? Foi um prazer. E também está acompanhado do pianista, maestro, filho, Wesley. Wesley, obrigado pela sua presença, tá bom? Tânia, acho que você pode, está sem lapela, pode usar o microfone. Gente, obrigado, então. Estamos em família aqui, então. Com certeza. Foi bom esse programa, não foi o Preciosas Memórias? Foi a sua primeira participação aqui na Boas Novas, Tânia? Foi, foi, foi. Foi já no Preciosas Memórias? Foi a primeira. E deu nervosia, porque o Preciosas Memórias é plateia, vários cantores. Como é que foi essa participação sua? Pra mim, foi uma surpresa de Deus, né? Porque há muitos anos que a gente vem ali lutando, cantando, louvando, trabalhando pra Deus. E esse convite veio que foi um presente na minha vida. E você reencontrou muita gente que você já ouvia e gostava e conhecia de muito tempo. Isso, a Marilene, Santiago, o Ivanilson. Que reunião, hein? Gente, hein? Meu Deus, hein? E o Carlos de Oliveira. Foi, meu Deus, olha, foi uma festa. Foi uma festa. A presença de Deus foi muito forte. Como tá sendo aqui com a gente. Como agora. Mas, olha, ela tava passando só ainda agora, eu não tava aqui presente no dia da gravação, mas eu ouvi falar muito, né? Qual a sua altura, Tânia? Desculpa a pergunta. A minha altura. O Wesley, acho que vai saber. Qual é o Wesley? É um... Ela é baixinha, ela não é alta. Um metro e cinquenta e quatro. É, por aí. Mas é voz... Mas a voz dela é voz de gigante. É gigante mesmo. E não só isso, a autoridade que Deus coloca. Que é muito bonito. Acho muito bonito isso na igreja, né? Às vezes eu digo assim, autoridade não tem tamanho, não. Deus quando derrama a autoridade sobre a pessoa... Deus usa, Deus levanta. Você nasceu num lar cristão, Tânia? Não, depois de... É numa idade de doze anos que a minha família veio pra Jesus, minha mãe... E você é do Rio? Você é nascida aqui no Rio de Janeiro? Eu sou do Rio, Carioca. É. E... E de lá, né? Muitos anos, a gente nesse movimento... Deus, ele me livrou de uma enfermidade. Ele me livrou de um câncer na minha garganta. Logo na garganta? É. E te impediu de cantar por um tempo, isso ou não? Não, porque foi através desse milagre que os meus pais, eles se diram pra Deus. Uau. E foi uma... Uau. Olha, foi um milagre muito grande. Viu? Vamos começar a cantar esse milagre e tudo? Eu vou querer ouvir um pouco dessa história. Pra você ver a leitura, eu acho muito bonita a leitura esperançosa de quem depende somente de Deus, né? André, sofri um câncer. Mas foi através disso que Deus... Foi essa situação que Deus usou pros meus pais. Então, valeu a pena. Valeu. Meu Deus do céu. E muito. Vamos ouvir uma música pra gente começar aqui, esquentar um pouquinho os ossos aqui, e depois a gente continua ouvindo essa conversa. Isso aí mesmo. Essa música é... A gente... Canta ela. É uma música que marcou na nossa vida, no nosso ministério. Toque nas vestes de Jesus. Uau. E ela está no nosso segundo CD. E vamos louvar com o toque nas vestes, que através dessa música, Deus já fez muito milagre. Amém. E quero te dizer que Deus está te tocando agora. Amém. Viu? Sinta a presença de Deus. Creia no milagre. Toque na orla do vestido de Jesus. Só ele pode te ensinar. E sinta a glória de Deus te envolver. E na hora que você tocar. E na hora que você tocar. Toque na orla do vestido de Jesus. Só ele pode te ensinar. Só ele pode te ensinar. E sinta a glória de Deus te envolver. Toque na orla do vestido de Jesus. E na hora que você tocar. Se a tua vida está vazia. E sente uma saída que não tem solução. Não tem solução. Toque nas vestes. A tua alma está ferida. E sente uma dor tão forte aí. E não quer parar. Oh, não. Pegue nas vestes de Jesus. Sinta aí. Oh, 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 oh. Toque na orla do vestido de Jesus. Só ele pode te ensinar. E sinta a glória de Deus te envolver. E na hora que você tocar. Oh, 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 oh. Toque na orla do vestido de Jesus. Sinta aí. Só ele pode te ensinar. Sinta a glória de Deus te envolver. E na hora que você, Oh, 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 oh. Aleluia! Fica, Deus! Eu estou realmente desconfiado que durante esse processo de câncer na garganta que ela disse que passou, eles fizeram algum implante de alto-falante na garganta dela. Porque eu vou falar pra você, não precisa nem de micro... Gente, você foi pra igreja e falou, não vou nem usar microfone, tamanho a potência! Eu tava assim, senhor... De onde veio tanta voz, Tânia? É Deus, que... Deus, é Deus, é Deus! De onde veio tanta... É Deus! Assim, você quando criança já tinha essa potência de voz? Como é que foi isso? Quando eu estava ali naquele hospital, Deus usou uma mulher de coque... Eita Deus, Deus usa muito essa... Mais igrejinhas... É... Né? E aquela mulher, ela entrou pra me visitar. Foi num dia de domingo. Ela visitava os leitos. que hoje você não vê mais isso. Olha aí. Está muito difícil. Deus, manda aí e você... Nós não vamos. Olha aí. Você foi alcançada por uma dessas que foi, né? Eu fui. E naquele lugar, eu lembro bem, minha mãe, ali naquele cantinho, e eu, com febres, perdi peso, a minha garganta ficou em feridas. e aquela mulher, cinco minutos pra acabar, pra visita. Olha, irmãos, eu não esqueço disso nunca. isso já tem mais de 40 anos. Uau. E aquela mulher se aproximou da minha mãe, ela disse, você quer Jesus? E minha mãe, sim. E lágrimas. Porque com a mesma enfermidade que eu estava, uma irmã minha, Márcia, faleceu. Numa idade de três anos. Ah, ok. Bem jovem. E você tinha que idade? Eu tinha uns... 14 anos. Muito jovem. Então foi algo muito jovem que parecia que você... Isso. Como tirou a vida da sua irmã? Foi, foi. 14 anos de idade. Uau. É uma história. E você já cantava, nessa época? Não. Isso foi depois. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar o break. Depois de tudo isso, Deus colocou um pássaro cantando aqui dentro da garganta dela. Deixa eu ir para o rápido break. Na volta, a gente já volta com música aqui, com mais Tânia Silva, Wesley tocando aqui. E a gente continua ouvindo essa história linda de transformação de... Para uns, era o fim. Aí quando eu vim para uns, ele fala, agora que é o meu começo. Quando você acha que é o seu fim, que não dá para fazer nada, teu braço, a tua força, a tua habilidade não pode, aí que eu entre em ação. Enquanto eu entre em ação, olha a voz dessa mulher, meu Deus, eu volto já já, não sai daí. A ditosa cidade deve ser linda, Se eu pudesse, eu iria para lá. Agora, veria o Senhor, frente a frente, cantaria, e há naquele imenso corão. veria anjos e querubis ali, reunido, cantando osanas ao rei, Pes esses meus pensamentos, será realidade, pois para lá voarei. Deus do céu. Aleluia. Olha, e é interessante, e acho que você percebeu, e eu estava conversando até com o Ezra isso antes, você gagueja, mas quando canta, é uma explosão de, muita gente deve ficar impressionada, para onde tu vai também, Wesley? Eu também fico impressionado, até porque eu digo assim, sendo minha mãe, às vezes eu fico até um pouco nervoso, quando ela fala assim, ela está lá, cantando ali na igreja, eu fico daquele nervoso, mas quando ela solta, essa voz é de arrepiar, é uma coisa extraordinária, eu não tenho explicação, é só a gente recebe isso. Olha, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o CD, o Segredo de Vencer da Tânia, dá aqui um zoom aqui, para mostrar, esse aqui é o segundo trabalho, tá? Você vê aqui, e a gente cantou, a primeira música que ela cantou, também está dentro disso aqui, as pessoas, está na internet, consegue achar em algum lugar também, Wesley? Sim. No YouTube, tem tudo, né? Encontra-se nas plataformas digitais, com certeza. Só colocar a Tânia Silva, para você ouvir um pouco mais, claro que ela vai cantar, a gente não está acabando ainda não, ainda tem cinco minutinhos, durante o programa, nós estamos colocando o contato da Tânia aqui, tá bom? Ela é recomendada pela Boas Novas, para você levar na sua igreja, no mistério, no evento, eu vou falar uma coisa para você, como um bom assembleano que eu sou, meu irmão, meu pastor, leve, que você vai ver a unção, que essa mulher de um metro e cinquenta e... Dois. E dois e meio, tem, ela parece um gigante cantando, e tem uma história de vida maravilhosa, a gente estava terminando aqui, mas, após, com 13 a 14 anos de idade, você teve câncer na garganta, Deus te curou, através desse processo, seus pais foram salvos, e Deus começou a trabalhar com a tua voz, a partir de então. O milagre, veio, a partir do momento, que aquela mulher, Deus enviou, cinco minutos para terminar, as visitas, ela foi onde eu estava deitada, né, eu lembro bem, que aquela cama, que hoje, fala, CTI, o leito do CTI, isso, e tinha um vidro, e só aquele buraco, para, ele me tocar, e eu lembro, que aquela mulher, ela se aproximou de mim, e ela disse assim, olha, você não vai morrer, e ela disse assim, olha, você ainda vai ser uma levita de Deus, que eu nem sabia a palavra levita, né, e hoje eu sei o que é, então, ela falou assim, ó, creia, ela botou a mão, em cima, que estava tudo, tudo avermelhado, inchado, e ela colocou, meu Deus, anestesia, hoje eu entendo, anestesia de Deus, médicos e médicos, que olha, as mãos, quando tocou, ô, meu irmão, queimou, tudo, eu senti um fogo, queimando, e ela disse assim, olha, você não vai, morri, sumiu ela, olha aí, gente, para o milagre da sua vida, e a gente profetiza isso na sua casa, você está me assistindo, até hoje eu procuro, vai embora, mas não encontra, e às vezes Deus manda anjo, em forma de irmã, é verdade, ele está presente, ele pode fazer isso hoje na sua casa, a gente está chegando no final, mas eu vou pedir para a Tânia e o Wesley, tocarem mais uma aqui, enquanto isso, fecha o teu olho, deixa Deus ministrar a tua vida, visitar a tua casa, onde você estiver, porque eu entendo que é um são, que está aqui nesse estúdio, é o que vai invadir, chegar aí, dentro da sua casa, tocar você e te curar, não fez com ela, Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, convide a Tânia para a sua igreja, semeie na Boas Novas, e seja abençoado nesse fim de programa, com mais uma música da Tânia Silva, Deus te abençoe. O segredo de vencer. E se Ele está na frente, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Miriam cantou o hino e pôde atravessar, e o mar que transbordava teve que secar, cante o hino da vitória, Deus mandou dizer, o que fez com Miriam, Ele faz com você. que a tempestade vai passar, através do seu louvor. Lá na cova dos leões, restava Daniel, entre os leões louvor a Deus, e ouviu do céu, Aprecionado e paulicinas, pensaram que era o fim, mas foi louvor.